Abaixou um pouco lá Vamos ver se entra agora Espelhou tudo no chão Olha a situação Tem que entrar, né Olha aí Olha o sofrimento Olha o sofrimento Olha o patrão falou que não vai mandar mais carga pra cá não Falou que não vai mandar mais carga pra cá não Vou ter que chamar um borracheiro O cara vim aqui dar um tiro de canhão aí E encheu os pneus E saí bem devagarinho pra não cortar nenhum, né Vambora